O que nós fizemos foi garantir programas sociais e garantir programas como o Plano Safra para Agricultura e o Programa de Sustentação de Investimento para a Indústria. Há, de fato, um processo que está em curso e esse processo tem nome. O nome é golpe. Esse processo é um golpe porque não se trata de um processo de impeachment, se trata, na verdade, de uma eleição indireta, coberta pelo manto do impeachment. Eleição indireta daqueles que não tiveram voto nas urnas, naquela que o povo vota. Aqueles 115 milhões que votaram nas eleições de 2014, que deram a mim 54 milhões de votos. Mas é um desrespeito também a todos os 115, porque os 115 saíram de casa e foram lá votar. Obrigado. 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 Obrigado.